Fernanda Campos, ex-afer de Neymar, conta quais foram os maiores xingamentos que recebeu na web. Fernanda Campos compartilhou um vídeo em seu TikTok nesta segunda-feira, 3, em que contava quais foram os xingamentos que já recebeu na web. Hoje eu vou compartilhar com vocês o top 5 xingamentos que eu recebi nas redes sociais, iniciou o vídeo. Em quinto lugar, ela disse que estava o xingamento azeda. O que quer dizer azeda, gente? Se alguém souber, comenta aí, pediu pela interação, continuando, eu acho que para xingar alguém de azeda, ela tem que ter chupado a pessoa primeiro para saber o gosto da pessoa. Em quarto lugar, ela deixou a shampoo de milho, que, segundo ela, ela não faz a mínima ideia do que significa. Em terceiro lugar, Chunky nível 2, uma referência ao boneco do filme de terror de mesmo nome. Ela disse, em tom de brincadeira, que quem a chamou assim deveria ter medo, afinal, ela pode aparecer na casa da pessoa. Cara de cavalo foi o xingamento que ficou em segundo lugar. Cavalo é tão fofinho. Não achei tão um xingamento, respondeu, utilizando ainda um filtro que a deixou com a cara do animal. Em primeiro lugar ela deixou a flor de lis, anse ou realmente parecesse a flor de lis, ou se ela não tivesse na prisão, ninguém ofenderia ela pelo que ela fez, finalizou. Tchau. 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 Tchau.